Hello boys and girls, how are you? I'm teacher Juliano, lembram de mim? Gente, o tio tá aqui passando pra conversar um pouquinho com vocês Pra dizer a vocês que esse ano vai ser um ano de muito aprendizado, tá bom? E o tio conta com vocês nas aulas remotas O tio vai gravar as aulas, os videozinhos e toda semana tem novidade na nossa aula remota, tá bom? Confio que vocês vão fazer todas as atividades em casa, tá certo? Faz tudo direitinho, conforme a instrução que o tio mandar, tá bom? O desafio pra hoje, pra turminha do nosso primeiro aninho remoto que está em casa Que o tio vai deixar pra você como atividade, tá bom? De abertura das nossas aulas em English Class, ok? As aulas de inglês 2021 O tio desafia você que é do primeiro aninho A falar alguma palavra que você sabe em inglês, tá bom? Você vai gravar um stories de 15 segundos Vai pedir o papai e a mamãe pra postar e marcar a escola Qual é o arroba da escola? A arroba escola EPA, tá bom? A melhor escola da região Você vai gravar lá o seu stories do primeiro ano Pessoal do primeiro ano Grava lá o stories falando alguma palavra em inglês que você já sabe Pra que o tio possa ver o seu nível de inglês, tá bom? Você grava a palavrinha, fala a palavrinha em inglês A mamãe grava e posta lá Diz assim, ó Teacher, I know English Eu sei Professor, eu sei inglês Aí você diz a palavra, ok? Ou I say E diz a palavra, tá bom? Eu posso dizer I say apple I say yellow Então qualquer palavra que você souber em inglês Você grava, tá bom? Stories Falando assim Teacher, I say E diz a palavra em inglês Tá bom? Desafio lançado pra vocês O tio quer ver a postagem de vocês no Instagram da escola Poste no Instagram Marca a escola Que a escola vai repostar vocês E o tio vai comentar lá a postagem de vocês, ok? Ó Kisses for you A big, 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 big hug in your heart Um grande abraço Estamos juntos neste novo ano Um ano de tudo novo E diferente E muito melhor pra vocês Bye, bye See you next class Kisses Kisses